Olá pessoal, tudo bem? Como levantar o trinca-ferro frio e gelado? Bom pessoal, para você poder levantar um trinca-ferro frio, que está geladão, a primeira coisa é ter o conhecimento desse pássaro. Há quanto tempo que ele está com você? É seu? Veio de outra casa? Porque tudo é importante, todo tipo de informação é importante. Está há pouco tempo com você? Está há muito tempo com você? Parou de cantar, tem quanto tempo? Não estava cantando? Isso tudo é muito importante. Você sabe por quê? Porque o trinca-ferro, ele é um pássaro como se fosse um cão, como se fosse um animal de estimação maior, que pega o costume com você fácil. É verdade. E o trinca-ferro, depois que ele pegou o costume com você, fica fácil de você ver ele fazendo algumas coisas. Por exemplo, vou explicar para você. Um trinca-ferro, para ele estar muito fogoso, ele precisa estar dentro da temporada dele. Não vale a pena, não presta e nem vai prestar ter um trinca-ferro, pelo menos agora, nesses momentos de meses de março, de abril. Não vai ter. Por quê? Porque é um trinca-ferro que ele está em alta preparação. Ele vai se alimentar, ele vai preparar as penas, ele vai deixar sua blendagem muito bonita, para ele poder cantar na temporada, que é época de conquista, que é época do amor, que é época da paixão. É onde ele defende o território, aonde ele expulsa, aonde ele intimida. E para mim poder deixar esse trinca-ferro que está gelado, que está frio, fogoso, eu tenho que começar um trabalho com ele agora. E eu vou explicar. Espera aí. É importante você que quer fazer um trabalho com o trinca-ferro, para deixar ele fogoso, deixar de ser gelado? A primeira coisa, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu falo para você, que eu já fiz e que funcionou. Você compra aí dois voadores de 1,20m, ou você consegue aí barato, voador de 1,20m, e liga um no outro, quebra a frente, arranca as talas e amarra um no outro, bota dois puleiros, comida lá e água aqui. Primeiro passo, dois voadores de 1,20m. Jota Gal, tenho dois voadores de 1m, serve também, não tem problema. O importante é você ter dois voadores grandes, unidos um no outro, porque eu preciso que o meu pássaro faça um trabalho diferenciado, e esse trabalho não é um trabalho que eu vou encontrar em qualquer lugar. Até porque, o trabalho que eu vou fazer para esse pássaro, por exemplo, é tirar as frutas de um lugar de comodidade, por exemplo, pendurar no teto, pendurar nas talas mais altas, para ele poder buscar, para ele poder sair da zona de conforto. Outra coisa muito importante, colocar uma música que estimule o seu pássaro durante o período de muda, para que ele não venha esfriar. Pássaro que entra na muda tem muito costume de esfriar, ou porque a alimentação é fraca, ou por causa que tem outros pássaros que cantam dentro da mesma casa. Ele se sente intimidado. Até porque tem trincafel que, quando entra no período de muda, ele não é igual aos outros, que ficam fogosos, cantando, dando bitola. Tem trincafel, quando ele entra no período de muda, ele fica esgotado, ele fica sem energia e ele perde o padrão, aquela vontade de cantar, aquela sede de bitolar. E é por isso que muitos trincaferros ficam frios e gelados. Mas, como eu disse para você, até o final desse vídeo, você vai entender o que você deve fazer. Por exemplo, agora, não é hora de eu ver trincafel cantando. Ele pode estar cantando baixo, não tem problema nenhum. Ele pode ter saído da muda cantando muito, não tem problema nenhum. Mas o negócio é como eu seguro. O negócio é como eu paro isso. O negócio é como eu dou consistência para isso. Por exemplo, se os meus trincaferros saíram cantando da muda, porque eles entraram cantando. Isso é bom, é satisfatório. Você pode ter certeza que o seu trincaferro vai crescer muito mais a partir disso. Agora, quando eu pego um trincaferro, que ele está frio, levo para a minha casa, ele não está cantando, ele não está assoviando, ele está fazendo nada, ele está geladão. Eu preciso mostrar para esse pássaro um tipo de vida que ele não teve com ninguém. Sei lá, eu preciso impressionar ele, colocar ele numa gaiola melhor, colocar ele num prego mais alto, dar uma fruta para ele, que ele não está acostumado a comer. Às vezes, a gente precisa fazer a nossa parte para ver o pássaro cantando bem e dar condições para ele e segurança para ele fazer assim. Eu vejo hoje em dia que tem muita gente que tem trincaferro, que eles pegam um trincaferro, botam o trincaferro ali e esquecem. Aí vem um bicho, come, vem outro bicho, derruba a gaiola, acontece um acidente e o pássaro não canta mais. Aí, leva para a sua casa sem você saber um trincaferro corrido, que a gaiola caiu, que o gato montou em cima e que lá com o cara não cantou mais nada. E com você está acontecendo esse problema, porque verdadeiramente você não sabe o que foi que aconteceu. O cara te passou falando que estava na muda, mas o gato, o gavião, a gaiola caiu, acontece tanta coisa e a gente não sabe. Então, primeiro de tudo, passeio. Segunda coisa, evitar que a água do bebedou fique tão suja a ponto de vir varejeira e vir mosca. colocar para o seu trincaferro todos os dias frutas, verduras que ele não está acostumado a comer, porque isso aí vai causar um impacto muito grande. Primeiro, no pássaro, que vai ser uma novidade. Segundo, no organismo dele, que estava precisando dessas vitaminas, que estava precisando dessas leguminosas, que estava precisando dessas verduras, mas na antiga casa ele não tinha. com você, talvez ele não está tendo. Então, é legal você abusar, é legal você levantar o pássaro, é legal o pássaro se acostumar com você. Porque é isso que vai tirar seu pássaro de gelado e vai levar ele a fogoso. Fique tranquilo, dá certo, só basta você trabalhar. E o seu trincaferro vem cantando bem. Paciência é tudo.